bom dia pessoal do canal aí tô aqui vou fazer mais um vídeo aqui hoje vou vir arar essas terras aqui ó aí eu vou arar daqui até sair lá embaixo vou empurrar essa sujeira aqui eu tô aqui com Valmet 68 pensa num trator bom Valmet 68 já é embreagem conjugada aí ó embreagem dupla né pensa num tratorzinho filé 68 Valmet tô aqui na lâmina traseira vou fazer um serviço de lâmina aqui essa lâmina é uma lâmina deixa eu ver se eu vejo acho que não tem a marca dela aqui é muito antiga né a lâmina antiga vou empurrar essa sujeira encostar lá embaixo vou fazer um serviço de grade aqui depois eu ponho o resultado do serviço aí porque acompanha aí para nós ver como é que ficou o dia a dia e como que ficou o serviço vou fazer esse serviço de lâmina aqui e vou mostrar para vocês aí como é que fica o serviço da lâmina regular dessa lâmina aqui ó sempre trabalhar com ela um pouquinho mais de deitada no terceiro ponto aqui porque senão ela não pega né é uma lâmina já antiga não é dessas mais novas que tem regulagem tratorzinho tá carçadinho de pneu aqui tratorzinho conservado não tem vazamento nem nada aqui tratorzinho filé já é direção hidráulica é macio para dirigir tratorzinho bom de trabalhar bem conservado é do comando já tem um comandinho ali e nós estamos aqui na fazenda do ciro fazer esse serviço aqui hoje e vou colocar para vocês aí depois de pronto como ficou aí aí eu faço no vídeo da grade aí vocês acompanham no próximo vídeo beleza falou galera não esquece de deixar o joinha aí para ajudar o canal e